Ô João, como é seu nome completo? Essa canção nasceu nessa cidade igual a eu E tantos outros erros que vi nascer em mim E o Sanhauá me batizou assim João de Cruz das Armas, Jaguaribe, Valentina Mangabeira Varadouro da Lagoa Peça, Torre, Cristo, Quadra, Mares Duas, Praças, Tantos, Lares Coração de João Pessoa Eu sei que o meu nome completo Repleto de amor não cabe na canção Me chame João de João Pessoa Ou simplesmente João Não me completo, repleto de amor não cabe na canção Nessa cidade igual a eu E tantos outros erros